Boa noite. Boa noite. Eu sou médico, sou traumatologista, não sou obstetra, sou vereador, estou vereador nessa legislatura. E a gente, nesse ano, a gente começou um trabalho junto com a sociedade, com a comunidade, com algumas mães que nos procuraram. Procuramos, então, para desenvolver esse trabalho, a Unifra, o curso do mestrado profissional, o curso de enfermagem. E fomos muito bem recebidos. Tivemos o apoio de profissionais da FISMA, apoio de profissionais da UFSM. Estamos aqui hoje no primeiro ciclo de palestras, que, por um problema administrativo, eu considero ainda como a nossa primeira semana municipal de conscientização sobre a violência obstétrica. E cabe a mim falar sobre diretrizes do atendimento humanizado ao parto. Nós precisamos ter em mente que esse assunto não é novo. Não é novo. O governo federal vem empreendendo esforços e já tem legislação já há mais de dez anos sobre o assunto. Já tem cartilhas do Ministério Público de alguns estados, do Ministério da Saúde, já há alguns anos. E esse assunto pode ser novo para nós aqui em Santa Maria. Então, eu vou falar alguns slides sobre o que alguns órgãos oficiais falam sobre a violência obstétrica, o que é a violência obstétrica no seu sentido legal, para que a gente possa reconhecer o problema e, a partir daí, a gente possa, de mãos dadas, procurarmos soluções para esse grave problema. As nossas referências, uma referência principal é o Nasce o Respeito, que é uma cartilha desenvolvida pelo Ministério Público de Pernambuco. Aconselho a todos procurarem, é só botar no Google, Nasce o Respeito, já cai essa foto aí de frente, assim. E é muito interessante. Eles têm um protocolo médico pronto. Dose de droga para anestesia do parto é excepcional. Isso aqui, o diretor técnico de qualquer maternidade pode pegar isso aqui e montar o seu serviço. Ele não precisa se preocupar. Aliás, ele não precisa nada. Pega isso daqui e distribui para os seus obstétricos, para as suas enfermeiras obstétricas, para as suas obstetrizes e o serviço está montado. Basta fazer o que está aqui, um trabalho excepcional. Outra referência que nós tivemos foi a doutora Melânia Morim, que é uma médica gineco-obstetra, que tem um site também muito interessante, que é o Estuda Melânia. Interessante. Eu pensei no Estuda Francisco, e foi muito criativa ao escolher esse nome. Essa referência também nós usamos. O HumanizaSus, que está no portal de saúde do governo federal, do Ministério da Saúde. E outras referências legais que a gente pode citar. A ONU, que destaca dentro dos seus objetivos do milênio, do milênio, aí a gente já subentende que é um problema grave e que a gente não vai resolver em um ciclo de palestra. A ONU colocou que é um objetivo do milênio. A necessidade de se alcançar a igualdade entre os sexos, o empoderamento da mulher, redução da mortalidade infantil e melhoria da saúde das gestantes. É muito, muito, muito sentimento. A professora Cristina, que é psicóloga, ela parte para um lado de sentimento, como é normal. Eu, como sendo, como médico intervencionista, nós temos uma visão também bem prática da coisa, bem mecânica. A igualdade entre os sexos e o empoderamento da mulher diminui a violência obstétrica. Porque a violência obstétrica nada mais é do que uma violência do corpo. A falta de respeito ao corpo. E um fato muito interessante é que a mulher, às vezes, ela não sabe que está sendo violentada. Ela não reconhece essa violência. E o violentador ou violentadora, porque eu não vejo mais como uma violência entre gêneros, porque hoje nós temos obstétricas mulheres, enfermeiras mulheres, e que cometem violências. Então, não é mais entre gêneros. Mas, esse violentador, vou colocar no masculino, por uma... Eu sou velho e a gente... Os velhos trabalham tudo no masculino ainda. Esse violentador, ele não explica o que é a violência para que não seja reconhecido que ele vai violentar. Então, é muito importante para nós, e eu me sinto bem confortável, apesar de estar sendo alvo de críticas e mais críticas, por ser um médico pregando que a enfermagem obstétrica tem que ter o seu espaço, e é fundamental, que outros profissionais têm que trabalhar o parto, que o parto não é doença e não é tratamento, então, ele tem que ser tratado naturalmente, e que, quando complica, o médico entra, o intervencionista. Até porque a mulher, ela tem que ter conhecimento do que ela tem direito para aí ela reconhecer quando ela está sendo violentada. E, a partir daí, ela se recusar, ela bater pé, ela exigir os seus direitos, ela reclamar, ela dar queixa, ela correr atrás. Então, esse empoderamento feminino, que eu digo que lá em casa já tem, quem manda lá em casa já não sou eu mais, então, esse empoderamento feminino, ele tem que ocorrer no pré-natal. A mulher, ela tem que ter noção dos direitos dela. Sendo assim, a gente vai diminuir a violência obstétrica. O Ministério da Saúde, na sua portaria 569, de 2000, 2000, isso aí tem 17 anos, já diz que nós temos que receber com dignidade a mulher, seus familiares e o bebê. E que a atitude ética e solidária por parte dos profissionais de saúde é necessária. A criação de um ambiente acolhedor. é muito comum, e a gente passa por esse problema, por exemplo, na minha área, que é intervencionista, que eu estou dentro de um bloco cirúrgico constantemente, e de um tempo para cá, a gente passou a se preocupar com a temperatura da sala de cirurgia. Coisa que antes não. Eu lembro que minha mãe reclamava, quando ela fez cirurgias, há muito tempo atrás, que a sala de cirurgia era um gelo. Hoje, a gente já se preocupa, o ar-condicionado, para a tristeza do administrador, ele é desligado. Antes de acabar a cirurgia, ele é desligado. E ele só é ligado quando o outro paciente for anestesiado. Às vezes, a gente tem que se paramentar muito antes, a gente fica suando, mas a gente desliga o ar-condicionado pensando no paciente, porque ele está ali parado e ele está com frio. E não tem maneira de aquecer, às vezes, que ele tem que ficar despido, tem que ficar com um pano em cima e ele tem muito frio. Então, a criação de um ambiente acolhedor, isso é geral na medicina. Eu, quando fiz o meu consultório, eu pensei no paciente, claro, no meu conforto, que eu vou passar ali quase o dia todo, mas no conforto do paciente, a altura do banco que o paciente vai sentar. Então, nas maternidades, hoje, tem que ter uma visão acolhedora. O que a mãe vai precisar, o espaço que ela precisa para andar, se é o banco que ela vai sentar, o que ela precisa para ter um momento bom e agradável de parir. Adoção de medidas e procedimentos benéficos para o parto, evitar práticas intervencionistas desnecessárias, que, com frequência, acarreta algum problema na saúde da mãe ou do bebê. vamos falar disso mais à frente. A Anvisa, na RDC 36, de 2008, considera que o parto é um acontecimento de cunho familiar, social, cultural e fisiológico. Obriga todos os serviços de atenção à saúde da gestante a adotarem os preceitos de humanização do parto. Se a gente considerar que o parto é um acontecimento de cunho familiar, então tem que ter a família junto. Um acompanhante é necessário. Social. Social, aquela mulher de repente muito culta vai falar em alemão, em inglês, em francês. A mulher de menos cultura ela vai falar outras coisas. E a gente tem que respeitar esse lado social. Se ela é gremista ela vai chamar pelo Paulo Nunes, se ela é colorada vai gritar pelo índio, se ela é católica ela vai chamar Jesus, se ela é budista ela vai chamar Buda, se ela é muçulmana ela vai querer de outro jeito. É social e cultural. Nós temos que respeitar, nós não temos que criticar. E fisiológico. Fisiológico não é doença, se não é doença não tem tratamento. Não é isso? Até para outros assuntos, hoje o tema não é esse? Se não é doença não tem tratamento. Se a gravidez não é doença não tem tratamento. Ela tem pré-natal e parto que é uma coisa fisiológica. Então, pode ser, já que não vai ser tratado, pode ser conduzido por outros profissionais. Não há necessidade que seja com obstetra. O obstetra tem que estar ao alcance. Eu tive muita coisa conta quando criaram na rede Cegonha, criaram as casas de parto e eu fiquei muito preocupado de uma casa de parto em São Cepé e o Usme aqui em Santa Maria. isso, a meu ver, era uma preocupação quando se formaram algumas casas de parto. Porque o médico ia ficar muito longe e ele não ia dar o respaldo para essa enfermeira que ia ficar lá, vamos dizer, à mercê do que Deus mandasse. E hoje, a gente já acompanha que os hospitais, como a Casa de Saúde, você tem o obstetra junto ali. Então, não tem esse medo, por que ter esse medo? A lei 8090, opa, desculpa, a lei do SUS, que é de 1990, dispõe que o direito à saúde alcança os direitos reprodutivos das mulheres e das crianças, abrangendo o direito de acesso a técnicas e serviços de saúde que proporcionem desculpa, aqui, que proporcionem atendimento digno e seguro durante a gravidez e o nascimento à mãe e ao bebê. Então, nós temos por obrigação empreender, colocar à disposição da mãe, nós médicos, nós enfermeiros, nós temos que colocar à disposição da mãe todo o nosso conhecimento, toda a nossa capacidade, todos os materiais que são disponíveis e que podem trazer benefício à saúde da mãe. mas nós não podemos ser intervencionistas intervencionistas por comodidade ou por tranquilidade. Nós não podemos abreviar um trabalho por comodidade. Nós não podemos exigir um aceleramento do trabalho de parto por comodidade. Nós não podemos exigir um silêncio por comodidade. Nós não podemos exigir que a mãe não ande por comodidade. Essa comodidade, ela está em último plano. A equipe de saúde não é protagonista. A mulher, a grávida, a gestante, é e deve ser sempre protagonista. se ela quer andar, ela tem que andar. Aí eu vou entrar em outro aspecto lá na frente que é o acompanhante, a necessidade do acompanhante, a necessidade da doula. Eu tive muito medo quando surgiu a questão da doula e no hospital Sofia Feldman eu tive uma visão real ali do que pode ser a doula. senhoras de 65 anos, avós que tem um carinho assim extraordinário, é como se fossem mães de leite ou doadores de sangue que quanto mais você doa mais sangue você tem e mais gostoso, mais feliz você se sente em doar teu sangue porque você está salvando vida e aquelas doulas são mulheres assim que tem carinho, brota carinho e ela sente cada vez mais orgulho de ajudar no parto de outras mulheres e o hospital organizou, ele paga um salário mínimo para as doulas para elas fazerem um plantão 24 horas ali e elas auxiliam emocionalmente essas mães. O técnico de enfermagem não precisa ficar andando com a mãezinha e a mãezinha vai andando e o técnico de enfermagem do lado, a doula vai do lado e vai conversando, ela já teve filho, ela já tem neto, ela já passou por isso várias vezes, ela vai passando experiência, ela vai tranquilizando essa mãe, então é uma experiência realmente que aqui quando a gente vê que nós temos que colocar todas as técnicas e serviço à disposição da mãe, há de se pensar na doula, ela nunca vai roubar o lugar do médico ou da enfermeira, nunca, nunca, a doula é leiga, ela pode ser leiga formada em engenharia, mas ela é leiga, ela pode ser formada em qualquer outra coisa, enfermagem e médico não, porque ela necessariamente ela tem que ser leiga, ah, mas eu sou fisioterapeuta e sou doula, é leigo, em obstetrícia é leigo, em obstetrícia é leigo, então nós temos que pensar nisso, nas técnicas de serviço que a gente coloca à disposição da mãe, porque senão a gente comete uma violência institucional, a instituição não está colocando e poderia colocar, o ECA, o Instituto da Criança e Adolescente coloca o direito à proteção à vida e à saúde, e que os estabelecimentos têm que ter alojamento conjunto para a mãe e para a criança, lá no Sofia Feldman eu observei que alguns os alojamentos não tinham berço e eles chegaram à conclusão numa coisa assim muito minimalista, eles chegaram à conclusão que não precisava do berço porque a maioria das mães pegavam a criança e botavam na cama, então eles tiraram o berço, tiraram o berço, botaram uma poltrona, dorme a mãe na cama com a criança do lado e o pai na poltrona do lado, fechou, como a gente diz lá no Rio, acabou, quer coisa melhor que dormir que a tua mãe? Ah, mas tem o risco, a mãe está ali com 24 horas e nascido, quem aqui já teve filho? Quem teve filho? Nas primeiras 24 horas tu dormiu? Não, o que vale ali é o carinho para o neném? É que se eu perguntar assim, quem é filho, todo mundo levanta, mas a gente não lembra como era bom dormir com a mãe do lado. É a melhor coisa que tem, você chorar e você sentir o calorzinho da tua mãe. Então, lá no Sofia eles resolveram isso de uma maneira bem simples, eles tiraram até o berço porque não tinha função o bercinho. O Ministério da Saúde na portaria 1459 promove o direito ao planejamento da reprodução e aí a gente vai chegar no direito da mãe escolher como ela quer parir. Como é que ela vai escolher se ela não tem informação? Então, é obrigação nossa, nós da saúde, darmos informação para essa mãe e é muito importante que a mãe conheça o hospital onde ela vai ter neném para ela saber das possibilidades. Ah, tem banheira? Não tem. Eu posso ter o neném sentado? não posso? Como é que eu posso? Como é que a mãe de Santa Maria vai escolher? Como é que ela vai fazer o seu sonho? Como você vai sonhar com uma coisa que você não conhece? Ah, eu sonho em voar. Eu não tenho nem coragem de voar de asa delta. Eu nunca voei. Eu não consigo sonhar se eu nunca voei. Eu não consigo sonhar se eu não sei como é o hospital que eu vou ter neném. Então, essa visita ao hospital, essa orientação no pré-natal é importante para a mãe ela fazer o seu planejamento de parto. O Ministério da Saúde assegura que o bebê deve ser colocado em contato com a pele da mãe imediatamente ao nascer. Esse é aquele contato pele a pele na primeira hora. isso aqui não é só dar uma olhadinha na mãe e tira. Eu sou da época que a criança ela nascia não dava às vezes nem olhadinha na mãe ia para o bercinho para procedimento sondava sonda oral nasal retal para ver se estava tudo bem depois pingava aquele colíriozinho no olho fica igual guaxinim aí botava para a mãe. Hoje isso mudou. hoje é o contrário. Você tem um tempo para você fazer isso e esse tempo é depois da uma hora a primeira hora de vida dessa criança deve ser respeitado deve ser com a mãe. Ele fica ali com a mãe não tem hoje em dia não é contraindicada a sondagem aspirativa da criança não é isso. Mas de rotina não tem indicação mais. Já tem trabalho científico que comprova que as atresias de reto atresia de esôfago as obstruções se ele nasce com apigar que é aquela nota nasce bem não tem problema nenhum de você verificar essa criança depois. Daqui a pouco ela já faz cocô e você já vê que não precisa sondar retal. Então essa primeira hora ela deve ser respeitada e o Ministério da Saúde já assegura isso em 2014. assegura também que o cordão umbilical deverá ser cortado quando ele parar de pulsar de 1 a 3 minutos. Eu fiz alguns partos na Amazônia. O corte do cordão umbilical em menos de um minuto tem que estar com muita vontade de cortar o cordão. O objetivo principal é cortar o cordão porque é quase um Lewis Hamilton. não há necessidade de ser tão rápido assim. Se você não fizer nada você vai ver que você bate entre 1 e 3. Se você tivesse que bonitinho esse neném vai bater em 3 minutos. Então esse tempo de 1 a 3 minutos você garante que a criança vai receber uma carga maior de sangue você garante que a criança está nascendo ao seu tempo que aquele cordão parou porque parou. Então a gente não pode assegurar problemas psíquicos mas a gente pode imaginar que a gente está evitando alguma coisa. Um parto a fósseps é um parto natural tranquilo uma cirurgia ouvindo uma música tranquila e uma cirurgia ouvindo gemido ela é diferente para o paciente e para o cirurgião. Então eu acho que os traumas que vem de você ter uma conduta violenta no parto são traumas para o obstetra ou para o enfermeiro e traumas para a criança e para a mãe. Os procedimentos de rotina serão feitos após a primeira hora que é aquela hora do pele a pele. A NSS que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar que cuida dos planos de saúde eles têm uma luta muito grande porque o maior número de cesáreas são nos hospitais particulares nos convênios. uma série de problemas financeiros acabam influenciando isso e o número de cesárea é muito grande. Basta ver na nossa cidade que nós não temos uma maternidade com obstetra de plantão particular. se você quiser ter o teu filho parto normal muito dificilmente eu sei de uma obstetra só que faz por convênio e o resto é na casa de saúde mesmo. Falem mal falem bem mas falem de mim é na casa de saúde que tem o plantonista ali que tem as pessoas para fazer esse parto. A resolução ela tenta fazer com que as pessoas tenham ela tem o direito de saber se aquele médico ele é muito intervencionista ou pouco quantas cesarianas aquele estabelecimento faz quantas cesarianas o obstetra faz para aí ela ter um julgamento para ela poder escolher o seu obstetra. Nesse quadro aqui a gente mostra como é como está sendo nascer no Brasil. 70% das mulheres desejavam dar à luz por parto normal no início da gravidez. Por que que muda? Muda muitas vezes porque ela é vítima de violência lá no pré-natal porque quem está conduzindo o pré-natal conduz na cabeça dela para o parto cesárea. Em vez de ela receber um incentivo ao parto normal ela recebe um desestímulo ao parto normal e são colocadas as dificuldades para a mãe do parto normal e são colocadas a cesariana como uma facilidade e o parto não quando na Bíblia Deus coloca o parto não botou como benefício as dores do parto na Bíblia está como sofrerás a dor do parto e a recompensa como tem todo o salário na Bíblia está lá o salário do pecado é a morte o salário da dor do parto é a coisa mais preciosa que uma pessoa tem na vida que é o seu filho se for colocado assim você enfrenta é aquele dente que está doendo o médico fala eu vou tirar o teu dente você não pergunta se vai doer ou não você fala arranca porque o teu benefício é grande só que lá no pré-natal quem está conduzindo o pré-natal coloca que a cesariana é uma facilidade e o parto normal não e aí ela já está sendo vítima da violência por isso que 70% queria o parto normal no início e no final das contas a gente vê que 53% não, não, não cadê, 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 cadê apenas 5% tiveram partos sem intervenção 52% cesariana sem intervenção entre episiotomia fórceps mas 52% de 70 52% cesariana 53% fizeram episiotomia que é aquele corte que eu sou da época que era de rotina toda mulher fazia fiz também porque na época a ciência mostrava que aquilo ali era para evitar uma laceração no ânus poderia acometer o ânus hoje já tem trabalhos essa doutora Melania Morim ela tem um trabalho de 13 anos 400 e não sei quantos partos por ano sem fazer episiotomia então eu não sou obstetra eu estudei isso são dados científicos está no Cochrane a biblioteca Cochrane se você procurar está lá o trabalho dela eu vou mostrar mais a frente 88% dos nascidos na rede privada são por cesariana 26,6% dos bebês tiveram contato pele a pele com a mãe logo ao nascer então uma coisa que pode parecer tão fácil tão óbvia e que não faz mal nenhum se pegar a criança ali se bentinha e botar no colo da mãe e a mãe fica rindo o pai fica rindo todo mundo rindo se o médico se for uma cesariana ou um parto normal sair todo mundo da sala eles não vão nem ver porque aquela hora ali não é a hora do pele a pele é a hora divina eles não vão nem saber se tem alguém ali dequitando a placenta ou não se está ali ou não está se estão fazendo cesariana ou foram comer um bolinho ninguém vai nem ver eles estão vivendo um momento muito sublime o momento deles ali dos três vamos botar assim e esse momento pele a pele ele não é nem isso é respeitado 26,6% 91,7% tiveram partos na posição deitada que é litotomia que hoje cientificamente já é comprovado que não é a melhor posição para parir para a mãe não é a melhor posição para o médico é a melhor posição ou para a enfermeira também mas não é a melhor para a mãe as principais práticas de humanização do parto são a privacidade poxa vida que dedo nervoso vou direto onde não pode a privacidade para a mãe e seu acompanhante possibilidade de se movimentar possibilidade de se alimentar acesso a métodos para alívio da dor realização da auscuta fetal e o controle dos sinais vitais escolha da melhor posição para o parto senhoras e senhores isso aqui não tem nada que impossível de se fazer se tiver uma palavra carinho respeito o profissional que vai lá trabalhar e que pensa que naquele dia ele vai ser o melhor aquele dia ele vai fazer o melhor dele ele vai ser o melhor parto que ele vai fazer vai ser aquele que aquela mãe é única não tem 10 na fila tem uma e por isso que o sistema os gestores tem que aceitar a enfermagem obstétrica tem que botar a doula tem que ter o acompanhante dentro do pré-parto porque senão ele não vai conseguir pagar um médico para cada mãe ou uma enfermeira para cada mãe proporcionar essa mãe isso aqui é o mínimo que a gente pode proporcionar contato imediato do bebê com a pele da mãe logo após o nascimento corte do cordão umbilical como eu falei estímulo da amamentação na primeira hora de vida realização dos procedimentos de rotina com o bebê somente após a primeira hora então assim tudo começa no pré-natal e tudo acaba depois na primeira consulta após o parto tudo começa no pré-natal com um sonho mesmo aquelas que não programam a gravidez mas depois que estão grávidas programam o parto isso aqui o plano de parto o plano de parto eu fiz alguma alteração no conceito que eu li da doutora Melania Mourinho olha aí já estou me sentindo dono do assunto mas eu coloquei aqui algumas coisas que a mãe deve usar informações adquiridas culturalmente socialmente por meio educativo como as cartilhas do Ministério da Saúde buscando orientações com profissionais médicos enfermeiros ou obstetrizes tudo para fazer o seu o seu plano de parto e quando ela chega na maternidade ela tem o direito de ser explicada honestamente a gente não pode se prevalecer do nosso conhecimento para mudar o plano de parto da mãe mas a gente conversar sobre o plano de parto e aí eu vou ler para vocês um absurdo que eu acho um absurdo a gente ter que falar nisso aqui mas olha o que que tem eu não fiz nem o slide porque é muito grande olha o que que tem no nascer nasce o respeito como para estabelecer informações de comunicação nas diretrizes isso está lá vocês podem baixar em pdf está lá escrito para estabelecer comunicação com a mulher os profissionais devem como diz um colega vereador aqui pasmem né é o jargão dele é o pasmem cumprimentar a mulher com um sorriso e uma boa acolhida desculpa mas tem que ser muito mal educado e a gente não pode deixar em santa maria a falta de educação ser maior do que a nossa cultura nós somos cidade e cultura eu risquei isso aqui eu acho que ninguém aqui em santa maria nenhum profissional do mestrado a professora dirce não vai precisar falar disso né professora todo mundo recebe o outro com educação e com sorriso não é alguém aqui chega e aí tem outro tópico aqui manter uma abordagem calma e confiante bater na porta do quarto e esperar antes de entrar gente é educação eu falei com a professora Cristina numa conversa nós tivemos que a violência obstétrica tem dois pilares a falta de amor e a falta de educação você receber uma grávida com sorridos nos lábios você bater na porta perguntar está aqui escrito perguntar a mulher como ela está se sentindo se alguma coisa em particular a preocupa é se colocar à disposição dessa mãe então gente sejamos educados isso aqui minha mãe me ensinou em casa agora a preocupação do Ministério da Saúde se colocou aqui é porque nossos profissionais de saúde estão sendo mal educados as pessoas estão entrando na faculdade saindo da faculdade fazendo mestrado fazendo residência e não estão dando bom dia não estão olhando nos olhos do paciente então isso aqui é educação isso aqui não está não vai aprender no mestrado não é ah não eu estou na faculdade eu estou mal educado mas na residência eu vou ficar bonzinho eu vou me educar e aí vem aqui verificar se a mulher tem dificuldades para se comunicar e a gente tem aqui em Santa Maria um casal senegalês que a mulher está grávida e ela não fala português e quem for recebê-la aqui na casa de saúde vai ter que se esforçar com sorriso nos lábios para ajudá-la a ter o seu neném muda também engravida e quem recebe ela vai ter que se esforçar com carinho para entender que ela deve estar numa situação muito pior do que uma mãe que fala porque ela está achando que não está sendo entendida ou compreendida ela está com mais medo ela está mais apavorada e ela precisa mais de ajuda e a violência obstétrica é quando você nega isso quando você nega esse carinho para ela quando você nega a tua educação se bem que alguns não tem alguns não tem e se todos tivessem não estaria que o ministério da saúde não estaria preocupado mandando ser educado então no plano de parto ela tem que ser discutida com carinho com educação com profissional de saúde olha isso aqui não dá para fazer ah não dá por conta disso disso mas tem outra alternativa lá no Sofia Feldman eu via a doula fazendo massagem nas costas tomando banho no chuveiro quente a mãe lá barrigão lá tomando banho deixando a aguinha quente cair para dar uma relaxada isso tudo são atitudes de carinho não é atitude de prescrever ninguém vai prescrever um banho quente de quatro em quatro horas não existe essa prescrição isso é quem está conduzindo quem está sendo amigo quem está sendo carinhoso vai indicar essa mãe as melhores formas dela ter uma analgesia dela ter um parto bom qualquer mudança no plano de parto deve ser conversada e explicada o motivo se você explicar se você conversar se você se colocar à disposição se você dividir a dor essa pessoa vai entender e ela vai te aceitar como uma pessoa não que está intervindo mas que está ajudando ela a ter o neném o cartão da gestante e partograma isso aqui é muito importante que haja o devido preenchimento do cartão da gestante no pré-natal porque às vezes não preenchem bem lá no pré-natal quando chega na maternidade tem problema e o partograma igualmente deve ser preenchido é um documento legal é um gráfico legal que tem que ser preenchido para que se tenha um registro do desenvolvimento do trabalho de parto inclusive quando é indicado a cesariana você anota ali os cuidados gerais do parto a mulher como protagonista depois vem o ambiente depois a equipe e etc o estabelecimento de uma relação de confiança entre o profissional de saúde e a mãe entre a mãe e o profissional quebrar barreiras e desníveis professora Cristina essa eu aprendi com ela desnível a gente não pode ter diferença de nível a enfermeira olhar o técnico com diferença o técnico olhar a faxineira com diferença e o médico então é Deus só olha para Jesus um pouquinho parecido com ele então assim nós não podemos ter essa diferença na equipe de saúde todos 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 temos a nossa função e um não faz a função do outro da faxineira até o médico a faxineira não é médica e o médico não limpa nada e assim vai a enfermeira não é médica e a médica não é enfermeira quebrar barreiras e desníveis ter consciência da importância da sua atitude tom de voz da escolha das palavras e da forma com que os cuidados são prestados educação e respeito estamos acabando é direito da pessoa na rede de serviço de saúde ter atendimento humanizado acolhedor livre de qualquer discriminação restrição ou negação em virtude de idade raça cor etnia religião orientação sexual identidade de gênero condições econômicas ou sociais estado de saúde de anomalia patologia ou deficiência portaria 1820 de 2009 não há vida sem morte como não há morte sem vida mas há uma morte em vida e a morte em vida é a vida proibida de ser vida quantas pessoas são sombras de gente homens mulheres crianças desesperançadas e submetidas a permanente guerra invisível em que o pouco de vida que lhes resta vai sendo devorado pela tuberculose pela esquistossomose pela diarreia infantil por mil enfermidades da miséria muitas das quais a alienação chama de doenças tropicais eu acrescentaria falta de respeito paulo freire reescrito pela doutora melania morin que fez isso aqui não era um poema e ela criou um poema a partir disso e ficou muito 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 legal achei extraordinário pra gente ter um pouco de sensibilidade das pessoas que estão nas sombras e que morrem todo dia e a gente não conta as vezes nem como estatística o que é humanizar assistência ao parto a doutora melania morin 2012 como temos explicado há anos a humanização da assistência ao parto consiste na integração harmoniosa e simétrica de três pontos fundamentais a visão do parto como evento biopsicossocial e espiritual não como ato médico que deve ter assistência transdisciplinar centrada na mulher que retoma o seu protagonismo ou seja a sua autonomia sobre o parto além de uma sólida vinculação com a medicina baseada em evidências como todos sabemos isso também é a doutora amorin doutora melania morin como todos sabemos doulas são mulheres leigas encarregadas de prestar apoio contínuo e intraparto elas não fazem nenhum procedimento médico ou de enfermagem e claro que não irão nos substituir nunca bem como não irão substituir enfermeiras obstetras ou obstetrizes seu trabalho é complementar acompanhando a mulher e já foi demonstrado na revisão sistemática da biblioteca Cochrane recentemente atualizada em 2013 aqui é o estudo que ela faz mostra 13 anos sem episiotomia 59,9% sem nenhuma laceração 9,9% laceração primeiro grau sem sutura 7% laceração segundo grau sem sutura 7,2% laceração primeiro grau com sutura 15,2% segundo grau com sutura 450 partos sem episiotomia a rotina antiga que eu aprendi era chegou no pré-parto acesso venoso lavagem intestinal dieta zero não pode comer nem beber nada restrição ao leito episiotomia aspiração do bebê com sondagem retal inclusive olhadinha na mãe depois berço aquecido figura do médico distante sem envolvimento a enfermeira preenchendo papéis e auxiliando o médico ou seja também distante exame de toque sem protocolo estabelecido quando tem aluno todo mundo toca chegou os alunos toca todo mundo isso é uma rotina antiga e aí eu botei uma foto que eu eu achei que ficou não estou me elogiando estou elogiando o olhar desse gulizinho aqui e ele olhando no buraco a gente pode imaginar o neném ao nascer ele pensa será que eu posso nascer em Santa Maria? se você estivesse olhando por esse buraco aqui e esse buraco fosse o fundo de útero da tua mãe e você lá dentro você olharia com esse olhar será que eu posso nascer em Santa Maria? será meio assustado né ele está assim meio arregaloso olha será acho que estão lutando por mim se você estiver no buraco olhando pra gente pra todos nós aqui eu acho que a gente tem essa impressão estão lutando por mim eu estou aqui pelo neném eu estou aqui pela mãe eu não estou aqui por nenhum outro motivo e acho que a professora disse professora Cristina teriam coisas assim muito boas pra fazer em casa com suas famílias cada um aqui teria e a gente está aqui lutando pelo neném e aí no final essa cara terrível que então aí vou eu vamos nascer em Santa Maria espero que tenha contribuído pra pro engrandecimento do sentimento pra que cresça aquela sementinha cresça no coração de cada um aqui pra que a gente possa ter uma Santa Maria boa pra se nascer não só boa pra viver né tapar buraco fazer leis daí tem um monte de vereador lá isso é fácil vai se construindo vem verba tapa buraco muda prefeito isso aí vai mas amor e respeito tem que nascer no coração de cada um e eu espero que essa minha introdução e a palavra da professora Cristina venha ser a sementinha do amor e do respeito no coração de cada um para com as mães em Santa Maria e que as crianças possam nascer pensando graças a Deus eu nasci em Santa Maria senhores muito obrigado senhoras muito obrigado vamos cadê a convidamos a professora Cristina Salim Cruel doutora em distúrbios da comunicação e Bibiana Jacomo representante do grupo de mães na luta contra a violência obstétrica para ministrar para ministrar a palestra reconhecendo a violência obstétrica a mudança e seu percurso emocional boa noite a todos e todas aqui presente eu gostaria de agradecer então até anotar um bilhete aqui porque é grande o agradecimento ao grupo de trabalho em prol do combate à violência obstétrica formado pela comissão de saúde e meio ambiente e a comissão de direitos humanos e cidadania do município pelo convite é uma honra estar aqui com vocês participando desse evento na companhia da Bibiana fazendo essa parceria com a Bibiana eu fiquei emocionada com a tua fala vereador e médico Francisco eu acho que te ouvir falar do lugar de um médico traumatologista e eu sei que o teu percurso nesse tema da violência obstétrica é um percurso recente e já tão transformador isso me enche de esperanças eu acho que se em pouco tempo a gente consegue ver um profissional da saúde com formação em medicina e vereador conseguir se apropriar e acreditar em tudo isso que foi dito agora a gente pode acreditar é possível é possível então estou muito feliz agradeço pelo convite a tia Maria Luisa também a Clarissa que está chegando com o protagonista das fotos né o bebê que espia é então a proposta de hoje é a gente conversar um pouco eu espero que vocês também possam falar assim que for oportuno né assim que quiserem também esse ano em especial eu fui convidada algumas vezes para falar sobre esse tema violência obstétrica aqui em Santa Maria e fora de Santa Maria também aparentemente esse tema está tendo maior visibilidade a partir de 2017 no município e região e eu atribuo essa visibilidade a ação das mães do grupo de mães contra a violência obstétrica em Santa Maria porque nós debatemos o tema da violência obstétrica há muitos anos aqui no centro universitário franciscano e também no mestrado em saúde materno infantil produzimos trabalhos científicos rodas de conversa a minha inserção nesse tema data de 2010 então já tem sete anos de estudos e pesquisas e diálogos mas nada tem o efeito de uma mobilização de mães pais e famílias que saem às ruas e gritam e eu acho que a gente está hoje falando tanto mais sobre esse assunto em tantos outros espaços e isso é mérito das mães dos pais e das famílias então eu estou aqui também representando o mestrado profissional em saúde materno infantil como professora do programa e é um programa que se propõe em transformar realidades essa é a grande é o grande diferencial de um mestrado profissional então a violência obstétrica também está no nosso foco no mestrado e quando a Maria Luísa entrou em contato comigo há algum tempo atrás para falar sobre esse evento eu pensei como abordá-lo de um modo diferente daqueles que eu já abordei em outras ocasiões em outros ambientes então pensei em tratá-lo desse modo reconhecendo a violência obstétrica e a mudança e seu percurso emocional porque hoje mais do que nunca eu acredito que toda a mudança de um sistema de uma cultura tão arraigada no nosso cotidiano ela acontece por meio de um percurso emocional e também por isso convidei a Bibiana para estar aqui comigo porque eu considero que as mães que tem algo a dizer sobre sua experiência pessoal nos ajudam a acessar os afetos que são fundamentais para essa mudança então algumas pessoas que estão aqui já me ouviram em outras ocasiões a falar sobre esse tema no hospital caso de saúde aqui na Unifra em rodas de conversa na URI em Santiago e eu peço desculpas que algum conteúdo aqui se repete mas é porque eu acredito que sim que algumas informações sempre que formos falar sobre violência obstétrica elas precisam ser repetidas retomadas relembradas então tem algum conteúdo aqui que é novo mas algum que se repete das outras ocasiões também então para começar o que é a violência obstétrica esse é um é um conceito que é trabalhado por diferentes órgãos entidades aparentemente é um conceito polissêmico mas eu opto por esse conceito que é trazido no mesmo manual que o médico Francisco trouxe que é humanização do parto nasce o respeito e que diz que é a violência cometida contra a gestante e sua família em serviços de saúde durante o pré-natal parto pós-parto ou abortamento esse conceito esclarece que a violência obstétrica é uma violência institucional é uma violência cometida por profissionais que deveriam atender cuidar e que ao invés disso agridem e violentam nós temos diferentes violências que a mulher sofre violência doméstica violência de gênero mas a violência obstétrica ela se refere àquela específica que acontece nos serviços de saúde e que é cometida por profissionais da saúde também então considera-se aqui é o nosso da foto né tem que participar as crianças participam então considera-se aqui a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissionais da saúde por meio de tratamento desumano abuso de medicalização intervenções e patologização de processos naturais causando perda da autonomia da mulher e da sua capacidade de decidir livremente impactando negativamente na sua sexualidade e qualidade de vida então essa determinação ela nos mostra que a violência ela realmente pode ser muito velada ela realmente pode não ser identificada pela mulher e pela família que sofre a violência abuso de medicalização como é difícil para as pessoas de um modo geral identificar esse tipo de violência patologização dos processos naturais qual mulher e qual família tem condições de questionar quando um profissional da saúde diz olha você está em risco a vida do seu filho está em risco porque a relação que se estabelece com um profissional da saúde é uma relação de confiança de plena confiança e assim tem que ser nós temos que mudar um sistema e capacitar profissionais para que eles sejam verdadeiramente confiáveis então a violência ela pode ser verbal física psicológica ou mesmo sexual e se expressa de diversas maneiras maneiras explícitas ou veladas e ela está fortemente alicerçada em preconceitos de gênero no sexismo machismo e em relações assimétricas entre os profissionais e as usuárias do serviço de saúde e é isso que o médico Francisco falou antes que ele aprendeu sobre essa assimetria das relações enquanto considerarmos que os profissionais estão num patamar e os usuários do serviço de saúde estão em um patamar inferior mantendo essa relação hierárquica nós não vamos superar a violência obstétrica eu costumo dizer a gente reconhece que um profissional da saúde tem mais conhecimento técnico sobre o procedimento sobre a intervenção ou sobre o processo mas isso não o coloca em condição de superioridade com relação às mulheres os homens e aos bebês então a superação da violência obstétrica ela é um desafio muito grande inclusive porque a gente precisa superar esse modelo assimétrico e hierárquico de relação entre profissionais e usuários então é uma condição marcada pela falta de qualidade e de postura ética na atenção em saúde acontece mundialmente condicionada pela cultura e daí eu acho importante que o Francisco falou a respeito de se é possível nascer em Santa Maria se é seguro nascer em Santa Maria e eu lembro vocês que esse é a violência obstétrica é um evento que acontece no Brasil inteiro e no mundo inteiro e não só em Santa Maria é claro que quando a gente propõe uma mudança a gente começa pelo lugar onde a gente vive então vamos investir em Santa Maria para que nosso município seja um modelo um modelo assim como é atualmente o hospital Sofia Feldman Belo Horizonte amanhã nós teremos a fala de um profissional de lá por que não nós sermos também um modelo de atenção humanizada ao parto e nascimento e é mais prevalente entre mulheres negras mais jovens não escolarizadas multíparas sem companheiro e de regiões mais pobres olha então existem mulheres que sofrem mais violência obstétrica eu na minha condição de mulher de pele branca escolarizada casada eu sou uma vítima mais eventual da violência obstétrica tem outras mulheres que estão mais submetidas a essa forma de violência então a gente tem também atentar a isso a melhoria da qualidade de atenção em saúde implica na eliminação de iniquidades raciais e a gente sabe que essa questão racial e econômica ela perpassa todos os campos da saúde não só o parque e o nascimento eu vou pedir licença para ler um trechinho nós temos vários representantes aqui no Brasil de luta contra a violência obstétrica a Melania Morim é uma delas o Ricardo Jones é outro é um nome muito importante no Rio Grande do Sul e no Brasil na luta contra a violência obstétrica e a Ligia Sena a Ligia Moreira Sena é outra representante ela tem esse livro que é fruto da tese doutorado dela que foi sobre violência obstétrica que chama Mulheres que Viram Mães recomendo esse livro é muito bom e ela fala um pouquinho sobre o processo como que a violência obstétrica passou a ser discutida aqui no Brasil eu vou ler só um trechinho aqui ela diz assim eu acho que tem muito a ver uma relação muito grande com o nosso encontro aqui hoje e com a proposta do ciclo ela diz assim embora estejamos mobilizando centenas de pessoas e falando com cada vez mais frequência sobre o assunto é importante que as pessoas conheçam o histórico do movimento contra a violência no parto a violência obstétrica nome cunhado pelo próprio movimento de mulheres para identificar práticas que as violentam e agridem ferem e desrespeitam no momento do nascimento de seus filhos obviamente o movimento pela humanização do nascimento no Brasil data de muitas décadas mas o reconhecimento e a quantificação da violência no parto a denominação violência obstétrica são bastante recentes em agosto de 2010 a fundação Perseu Abramo em parceria com o SESC realizou a pesquisa mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado na qual apresentou a evolução do pensamento e do papel das mulheres em nossa sociedade foram entrevistadas centenas de homens e mulheres em mais de 170 municípios brasileiros os resultados sobre o tema da violência contra as mulheres chamaram muito a atenção nessa pesquisa e naquele contexto surgiu um dado alarmante que surpreendentemente e surpreendente sobre a violência institucional sofrida pelas mulheres brasileiras uma em cada quatro mulheres ou seja 25% das mulheres relatou ter sofrido algum tipo de violência na hora do parto dentre as diversas formas possíveis de abusos e maus tratos tiveram destaque o exame de toque feito de maneira dolorosa a recusa no oferecimento de métodos para alívio da dor a falta de explicação sobre os procedimentos adotados os gritos dos profissionais ao ser atendida a negativa de atendimento os xingamentos e as humilhações além disso 23% das entrevistadas ouviram de algum profissional algo como não chora que ano que vem você está aqui de novo ou então na hora de fazer você não chorou e nem chamou a sua mamãe se gritar eu paro e não vou mais te atender e se ficar gritando você vai fazer mal para o seu neném que vai nascer surdo esses dados chocantes começaram a ganhar repercussão na mídia em matérias jornais de grande circulação publicadas em fevereiro de 2011 nós estamos em 2017 aqui em Santa Maria então a partir de 2011 é que nós temos esse tema ganhando destaque em meios de mídia impressa de circulação nacional então é um tema recente de lá de lá para cá nós já conseguimos muitas melhorias na atenção ao parque nascimento em Santa Maria mas há um longo percurso pela frente com relação a experiência do Rio Grande do Sul eu chamo a atenção para um caso que é um um caso emblemático e recente aqui no Rio Grande do Sul corrido aqui no Rio Grande do Sul que é o caso Adelir eu falei a respeito desse caso na URI em Santiago e falei achando que todo mundo conhecia o caso Adelir porque ele na época em 2014 ele passou a fazer parte do meu cotidiano acompanhar o caso Adelir e aí eu percebi que as pessoas de modo geral não conhecem então eu achei importante falar aqui no Rio Grande do Sul em Torres Adelir com 29 anos gestando o terceiro filho após duas cesarianas é a minha condição hoje não tinha nada por conta me dei por conta agora eu estou gestando meu terceiro filho com duas cesarianas anteriores então na madrugada do dia 1º de abril de 2014 a Adelir foi retirada da sua casa à força por um oficial de justiça e 10 policiais armados para se submeter a uma cirurgia cesariana contra a sua vontade Adelir então estava gestando o terceiro filho ela foi até um hospital de referência porque ela sentiu algumas dores lá os profissionais da saúde informaram a ela que o bebê dela estava sentado estava posicionado pélvico e disseram para ela que o melhor era que ela fizesse uma cesariana ela ouviu esses profissionais mas disse que preferia ir para casa aguardar o trabalho de parto ela ouviu os profissionais e ela fez uma escolha eu entendi mas eu prefiro ir para casa e aguardar o trabalho de parto qualquer mulher que opte por ter um filho por cesariana ela pode e seria muito bom que ela aguardasse o trabalho de parto mesmo assim para ter garantias de que o seu bebê está maduro está a termo ela fez isso mas quando ela chegou em casa poucas horas depois ela foi conduzida ao hospital pelo oficial de justiça e dez policiais armados esse caso aconteceu em torres foi fruto de uma decisão judicial então os profissionais do hospital acionaram a justiça para fazer essa condução coercitiva da Adelir até o hospital porque eles avaliavam que ela tinha que fazer uma cesariana então esse caso gerou um debate nacional sobre o direito da mulher ao próprio corpo a decidir sobre o seu próprio corpo sobre a qualidade da assistência obstétrica brasileira e sobre a assistência judiciária do país também afinal de contas assistência judiciária está a serviço de que? essa é a questão a respeito deste caso a Melânia Morim é a nossa referência da noite de Francisco a Melânia disse o seguinte ainda que houvesse indicação absoluta de cesariana só se admite submeter um indivíduo a um procedimento cirúrgico sem o seu consentimento formal em condições de risco eminente o que não era o caso da Adelir não havia indicação absoluta de cesariana mulheres com duas ou mais cesárias podem parir o seu bebê e bebês em apresentação pélvica podem nascer por via vaginal desde que assistido por profissionais competentes para atender a esse tipo de parto então não havia uma indicação absoluta e menos ainda um risco eminente que justificasse esse tipo de condução violenta até o hospital e a submissão a uma cesariana contra a vontade da mulher então as marcas da violência obstétrica são muitas eu não vou falar de todas elas aqui a gente ficaria muito tempo falando a respeito disso não que eu não ache que vale a pena mas eu acho que vocês se cansariam também mas essas marcas elas podem ser também explícitas ou implícitas como a violência é elas podem ser físicas e facilmente observáveis como cicatrizes hematomas o desmame precoce ou psicológicas que são acessadas principalmente pela narrativa das mulheres e das famílias que sofreram violência então o registro da violência obstétrica pode ser imediato a mulher pode no momento em que está sendo atendida perceber que está sofrendo violência ou então também pode ocorrer tempo depois muito tempo depois atualmente nós temos uma grande difusão do conhecimento sobre o parto e o nascimento e isso faz com que mulheres que sofreram violência obstétrica há 10 15 20 anos atrás reconheçam a violência somente nos dias atuais isso aconteceu comigo e na época eu achei que era o melhor e hoje eu sei que eu sofri uma violência então o cuidado inadequado insuficiente ou negligente às mulheres e aos bebês durante o nascimento está mais fortemente associado à depressão pós-parto quando comparado a complicações físicas obstétricas ou neonatais esse é um dado de uma pesquisa bem recente publicada em 2016 olha que dado interessante uma mulher ela pode sofrer complicações físicas e obstétricas neonatais porém se ela for bem tratada se ela for amparada se ela for respeitada ela corre menos risco de sofrer depressão pós-parto do que outra mulher que não sofreu complicações físicas obstétricas ou neonatais e foi desrespeitada vejam que dado importante e tem muitas mulheres que relatam isso o nascimento do meu filho foi difícil foi complicado mas o que mais marcou foi o tratamento desrespeitoso que eu recebi então as marcas da violência psicológica também impactam toda a família nós temos relatos de famílias que dizem eu não pretendo ter outro filho de jeito nenhum eu deveria estar feliz a minha filha ia nascer mas em vez disso eu só pensava em quanto aquele calvário acabaria quando que eu poderia ficar em paz quando haveria privacidade então as pessoas que tinham uma expectativa de vivenciar o nascimento do filho com um momento sublime alegre festivo familiar sentem que nesse momento predominou a dor o medo o ressentimento e a violência obstétrica também pode deixar marcas nas equipes de saúde esse é um comentário que eu fiz no hospital caso de saúde e é muito importante a gente pensa que a violência obstétrica afeta somente as mulheres os bebês e as famílias mas não nas equipes também os profissionais podem passar a não acreditar na humanização mas iniciam-se ciclos de desconfiança e acusações entre a equipe também sentem-se desestimulados a investir na sua própria formação porque sentem que aquilo que fazem de bom não tem visibilidade não é reconhecido e a violência mesmo quando cometida por um único profissional dentro de uma instituição de saúde ela atinge toda a equipe e toda a comunidade e aí mais um motivo para que a gente reflita sobre ela cotidianamente então o primeiro passo para a superação da violência é reconhecer que ela existe eu observo muitos profissionais em todas as áreas da psicologia da nutrição da fisioterapia da enfermagem da medicina todas as áreas da saúde muitos profissionais que resistem a reconhecer que a violência obstétrica existe se nós não reconhecermos que ela existe a gente não consegue avançar com relação a esse tema depois estudar as evidências científicas é muito importante o Francisco trouxe algumas evidências científicas a Melania Morim produz muitas evidências científicas mas hoje a gente já percebe que estudar é necessário mas não é suficiente porque as evidências científicas elas estão aí elas estão à disposição muitos profissionais da saúde conhecem as evidências científicas mas continuam agindo como sempre agiram não lançam mão dessas evidências também ações punitivas e repressoras do combate à violência tendem a ser menos eficientes do que aquelas que sensibilizam educam e produzem reflexões e com isso eu não quero dizer que os profissionais e que as instituições não devam ser responsabilizadas claro que sim devem ser responsabilizadas mas se nós queremos uma mudança profunda e duradoura com relação a atenção ao parto e nascimento nós precisamos investir na sensibilização das pessoas na reflexão contínua e na educação então o parto deve se tornar objeto de interesse crescente de toda a população não somente daqueles que se dedicam no seu trabalho cotidianamente à atenção e eu trouxe então uma citação com a qual eu concordo e é uma citação de um amigo meu que é o Ricardo Jones ele foi obstetro em Porto Alegre durante muitos anos é um nome é um ícone da humanização no Rio Grande do Sul e no Brasil e ele diz o seguinte a transformação no campo das ideias nunca se dá pela via cognitiva racional ou objetiva o caminho será sempre pela estrada emocional as evidências científicas apenas confirmam ou não o que desejamos acreditar por se conformarem aos nossos sentimentos emoções vivências e visões de mundo caso as evidências se adaptem às nossas emoções elas são tratadas como verdades inquestionáveis provas irrefutáveis de uma evidência cristalina entretanto caso refutem as nossas crenças serão negligenciadas atacadas desmentidas e como última alternativa poderemos transferir os ataques aos seus mensageiros então nós temos que estudar as evidências temos que conhecer as evidências mas principalmente precisamos mudar as nossas crenças a mudança das crenças se dá por um percurso emocional as mudanças positivas na atenção ao parto e nascimento ocorrem principalmente por meio de experiências então conhecer instituições de saúde nas quais a violência foi superada e manter contato com mulheres que se sentiram violentadas ouvi-las e validar o seu sentimento é uma forma de superar essas fragilidades encontros como hoje são encontros muito mais emocionais do que científicos o Francisco falou muitas coisas aqui importantes que eu já conhecia o que me emocionou foi a foto do filho dele perguntando se podia nascer em Santa Maria eu tenho certeza que vocês também sentindo-se emocionados com aquela carinha espiando no buraco e perguntando se podia nascer em Santa Maria porque quando a gente faz um percurso emocional a mudança é muito mais significativa vamos ouvir então vamos ouvir vamos acessar nossas emoções e produzir mudança boa noite a todos vou ler um relato após após dois meses de tentativas de engravidar recebi meu exame positivo eu e meu marido ficamos eufóricos contamos para a família e começamos a celebrar a chegada do nosso sonho até que na sétima semana até que na sétima semana de gestação em uma consulta no pronto-socorro por conta de um discreto sangramento fomos surpreendidos com a notícia da morte do embrião eu já ouvi ouvido o coraçãozinho dele bater no ultrassom feito na quinta semana então foi muito chocante vê-lo inativo e ver a tristeza no rosto do meu marido que estava me acompanhando para ver e ouvir pela primeira vez o coraçãozinho do nosso bebê fui encaminhada a médica plantonista do pronto-socorro e ela me explicou que eu estava com um caso de aborto retido e que deveria tomar o medicamento pelos próximos sete dias para completar a expulsão do embrião e então voltar para que verificassem se o aborto havia se contemplado e se haveria necessidade de curetagem foi profissional sem muito envolvimento mas me deu um atestado de sete dias me passou as orientações de forma clara então eu fui para casa encarar aquela dor e aquele vazio de estar perdendo meu bebê foi muito doloroso e eu meu marido ficamos inconsoláveis mas a vida deveria seguir após dois dias tomando medicamento comecei a sentir forte os contrações e após iniciar do sangramento finalmente expulsei o embrião momento de grande dor principalmente pelo que ele representava eu sabia que meu bebê estava morto que teria que ser expulso mas vê-lo saindo de mim e caindo no vaso sanitário foi bastante penoso enfim sangrei muito pelos próximos dias e então ao final da semana retornei ao PS onde primeiro fiz um ultrassom e então fui encaminhada a médica ginecologista de plantão na sala de espera da gineco havia várias gravidinhas felizes analisando suas barrigas e uma sofrida em pleno trabalho de parto enquanto eu segurava meu ultrassom eu segurava o choro e torcia para que pelo menos não tivesse que fazer a coretagem pois eu sabia que depois dela teria que esperar ao menos seis meses para as novas tentativas de engravidar e é claro minha ansiedade ia me levar a loucura naqueles seis meses quando chegou minha hora de ser atendida notei que havia vários estagiários e ou residentes na sala e um médico mais velho que parecia estar no comando fiquei confusa com tanta gente parecia uma plateia e uma das profissionais presentes me perguntou qual era meu caso enquanto todos me olhavam respondi intimidada que eu havia sido diagnosticada com aborto retido que tivera que tomar o medicamento para expulsar o embrião que agora estava estava lá para verificar se a expulsão havia sido completa não sei se aquele momento algo que eu disse não ficou claro ou mal explicado o médico mais velho pegou meu ultrassom falou com os outros que medidas tomar e saiu da sala então a profissional atendente me explicou que ainda haviam restos do abortamento dentro do meu útero e que ele me prescreveria mais uma semana tomando medicamento para tentar expulsão completa perguntei se eles me dariam mais uma semana de licença do meu trabalho já que o medicamento causava fortes cólicas então a profissional me olhou com bastante má vontade e disse vou só te dar o dia de hoje não posso te dar mais que isso eu me desesperei porque não tinha ainda condições físicas muito menos psicológicas de voltar a lecionar a perda de sangue havia me deixado muito fraca e a lembrança do aborto me fazia chorar a todo momento comecei a chorar diante deles e disse não tenho condições de voltar a dar aulas dou aulas de pé até as 10 da noite não vou conseguir a médica se mostrou muito incomodada com minha reação e respondeu rispidamente apontando para a colega ao lado que estava fazendo o atestado ela vai ver o que pode fazer por você me entregou então a receita e o atestado dizendo vamos te dar dois dias mais do que isso não dá dois dias para sentir dor e chorar a perda do meu filho tão desejado agradeci profundamente enxugando as lágrimas e saí da sala ainda muito confusa sem entender porque havia sido tratada com tanto descaso e desprezo eu era vítima estava perdendo meu bebê fui até o PS esperando um atendimento compreensivo humano sensível a minha dor e ao contrário disso fui surpreendida com pessoas que deixavam claro acreditar que eu estava me aproveitando de um aborto para não trabalhar fiquei com muitas dúvidas tentei relembrar o que havia dito para encontrar algum sentido algum mal entendido nas minhas palavras que justificassem a aspereza da equipe de saúde mas eu não conseguia compreender ao chegar em casa e relatar o ocorrido a algumas pessoas fui alertada que muitos profissionais tratam casos de aborto sempre como se fossem provocados e são agressivos e desagradáveis com os pacientes por essa razão aquela equipe julgou que eu havia provocado a morte do meu bebê e por isso foi tão ríspida comigo chorei muito ao entender isso fiquei muito ofendida e magoada me arrependi por não ter estado preparada para uma reação no momento do atendimento por não ter dado uma resposta por não ter exigido meus direitos por não ter me humilhado implorando por mais um dia de licença por ter sido mal interpretada e julgada de forma tão desumana num momento tão delicado e doloroso da minha vida o maior trauma do meu aborto não foi a perda em si foi a forma como fui tratada na sala da ginecologista esta não é a minha história esta é a história da Daniela uma brasileira como tantas outras que tem estávamos com 39 semanas de gestação era uma quinta-feira eu senti uma dor incomodando que até então para mim era algum desconforto intestinal mas algo me dizia para ir para o PS chegando lá uma médica me examinou fez toque e constatou que eu já tinha um dedo de dilatação me pediu um ultrassom e disse que eu poderia ir para casa era feriado prolongado e eu não conseguia fazer o exame que a médica solicitou na sexta o desconforto estava bem mais intenso e retornei ao mesmo pronto-socorro lá eu fui muito bem atendida por um médico gentil me colocando no cardiotoco mas depois disso sumiu quem apareceu no lugar dele um outro médico que logo na minha primeira pergunta sem motivo aparente me disse que não iria dar atenção para mim porque eu era uma criança e não deveria estar grávida na minha idade eu fiquei chocada e sem palavras assim que finalizaram os exames eu fui para casa ainda sem ter a certeza que meu filho estava bem no sábado retornei ao PS porque dessa vez eu já sentia o líquido vazando eu estava devestido e ao levantar de onde estava sentada na sala de espera senti o molhado na cadeira a mesma médica de quinta me atendeu fez toque e me disse que era apenas o muco do tampão ela disse que eu deveria ter me informado sobre como é o final da gestação já que eu tinha engravidado antes da hora então vestiu uma fralda em mim e me deu alta falando que tinha que ficar em casa a noite eu estava em casa já sentia contrações fortíssimas e fui a um PS de outra cidade onde fui atendida com pressa pela médica ela parecia ansiosa comentou com a equipe que estava aguardando por uma pizza que havia pedido então ela me colocou por volta de uma e quarenta no quarto de otoco eu sentia fortes contrações que me viravam do avesso todos viam o meu sofrimento mas pareciam não acreditar alguns até pareciam sorrir em meio a olhares de reprovação depois desse tempo mais uma vez fui mandada para casa o líquido ainda escorria pelas minhas pernas e eu fiquei confusa será que eu poderia ficar em casa daquele jeito domingo de manhã eu não conseguia andar nem me alimentar porque tinha contrações fortes que não eram ritmadas eu estava de estômago vazio mas vomitava uma gosa uma cor de rosa fui às pressas para o hospital e chegando lá fui atendida por uma residente quando ela me viu chorando de dor e gritando começou a chorar junto comigo ela chamou mais duas médicas também residente e as três ficaram discutindo o que iriam fazer comigo eu percebia que no diálogo entre elas que estavam inseguras e as residentes que chegaram depois me olhavam com repreensão uma delas comentou que eu podia estar exagerando eu fiquei ainda mais nervosa e com medo elas me receitaram buscopan e me liberaram para casa eu não entendia mais nada me sentia insegura desamparada e confusa o buscopan não fez efeito e as dores pioraram cada vez mais passei quatro dias em casa comendo pouco e passando madrugadas acordadas tomando banhos longos para ver se amenizava a dor todas as vezes que eu cochilava as contrações vinham intensas resolvi voltar ao hospital pois temia pela minha vida e a vida do meu filho a equipe que me recebeu me encaminhou para o ultrassom ao fim do exame o médico me disse você tem 3% de líquido na bolsa e ela está estourada há pelo menos quatro dias se você não for para a sala de parto agora seu bebê vai morrer o modo que ele falou parecia me responsabilizando para aquilo eu tinha vontade de chorar gritar correr me internaram as pressas e a médica que estava de plantão me alertou sobre uma infecção no meu útero que podia se espalhar colocaram soro com medicação para dilatação e eu fiquei do meio dia às 13 40 da tarde no soro ainda sem me alimentar a cama estava lavada de sangue quando entraram para me examinar eu estava com três dedos de dilatação ainda não evoluía então colocaram a sonda em mim e me levaram para a sala de cirurgia às 4 e 5 o meu Eduardo nasceu com sofrimento fetal eu o vi rapidamente para ele manescer em cirurgia até às 5 e me explicaram que tinham que fazer uma limpeza no meu útero que poderia estar comprometido o meu filho é tão lindo tão saudável é um sonho somente semanas após o nascimento dele é que eu percebi que fui mal atendida porque sou jovem parece que as pesquisas de saúde tem uma certa aversão a nós que engravidamos antes dos 20 anos eu ouvi piadinhas sarcásticas grosseiras só porque me tornei mãe nova não deixem que o que aconteceu comigo se repita com alguma de vocês essa também não é minha história essa é a história da Lana uma mulher brasileira que engravidou com 18 anos eu tinha 19 anos quando engravidei quando descobrimos que estava grávida foi muita felicidade para mim e meu companheiro e toda a família todos estavam ansiosos para saber o sexo e quando fomos fazer a primeira consulta de pré-natal estava minha avó e meu esposo foi muita felicidade ouvir pela primeira vez os batimentos cardíacos do meu filho quando descobri que estava grávida de um menino foi uma das minhas internações numa outra descobri que estava grávida de um menino chorei de felicidade comecei a pedir para minha tia me ajudar a montar um enxoval o nome dele foi uma escolha tão simples e óbvia na época pois Benjamin significa filho amado filho esperado filho de sua mãe eu tive uma gestação de alto risco devido às contrações que apareceram na 13ª semana mas ocorria tudo bem só teria que ficar de repouso só poderia levantar da cama duas vezes por dia tomando remédio até o dia em que meu filho iria nascer acabei necessitando de internações hospitalares e fazia pré-natal de alto risco também no mesmo hospital a gestação já estava bem diferente de como eu havia imaginado mas o nascimento do meu filho me surpreendeu ainda mais com 39 semanas e 6 dias de gestação rompeu a bolsa e fui para o hospital calma achando que seria perfeito cheguei às 6 da manhã e logo fui avaliada por uma equipe bem receptiva informaram-me que eu estava com 6 centímetros de dilatação orientaram que eu permanecesse deitada sem me mexer nesse momento a minha vontade de caminhar era enorme eu senti que movimentos me ajudariam a me sentir melhor mas deixaram-me sozinha em uma sala esperando às 8 da manhã chegou um residente para me examinar novamente ele me informou que eu já estava com 8 centímetros de dilatação e eu fiquei animada porque o momento de ter o meu filho nos meus braços estava chegando a equipe então me orientou a fazer um pouco de força para favorecer o nascimento eu estava deitada e sentia dificuldade de atender a recomendação deles então pedi que me trouxessem água e disseram que eu não podia beber nada como as contrações estavam fracas foi isso que eu ouvi alguém dizer me levaram para o cavalinho e disseram você senta e fica balançando para frente e para trás e depois faz força para baixo quando eu estava no cavalinho procurando atender a recomendação da equipe eu comecei a passar mal desmaiar e vomitar eu não tinha comido e nem bebido nada desde as 9 da noite anterior então comecei a me sentir muito fraca com fortes dores e também com muito medo a equipe dizia você precisa se ajudar você precisa ser forte eu então pedia a ajuda deles sentia que ia desmaiar eu sentia que não conseguia me manter acordada e nem sentada naquela posição eu via que a equipe da enfermagem entrava e saia enquanto que alguns profissionais estavam conversando e me assistindo no celular eu pensava que ia morrer que ia perder o meu filho e parecia que ninguém ali entendia que estava sendo tudo muito difícil para mim às 10 da manhã o médico residente voltou e recomendou que colocassem o soro neste momento eu ouvi que eu já estava demorando demais e ele não tinha tempo para as minhas frescuras parecia inacreditável o que eu tinha acabado de ouvir eu gritava por ajuda não conseguia mais aparentemente os meus pedidos eram vistos como fraqueza frescura e desnecessários então levaram-me para a sala de parto normal às 10 e meia da manhã e eu passei a ouvir palavras ainda mais assustadoras você não ama o seu filho você está matando o seu filho para de gritar vai assustar outra mãe para de frescura se você continuar assim eu vou puxar seu filho com força tudo parecia um pesadelo eu não sei quanto tempo você passou em que eu ouvi essas ameaças parecia que eu não estava vivendo tudo aquilo eu já não me mantinha consciente minha pressão estava baixando e os batimentos cardíacos do meu filho também eu fiquei com muito medo de perdê-lo então fui conduzida à sala decisária a maca não entrava na sala decisária então duas enfermeiras me ajudaram a caminhar até a sala a equipe percebia que eu estava desmaiando me davam tapinha no rosto para me manter acordada para ser aplicada anestesia no momento em que foram aplicar a anestesia o médico residente disse que não teria tempo de esperar fazer efeito eu não acreditei que isso poderia acontecer mas iniciaram o procedimento antes de eu estar anestesiada eu gritei de dor quando senti o corte que estava sendo feito na minha barriga e o anestesista me olhou e falou já vai passar quando eu olhei nos olhos dele senti como se ele estivesse sentindo minha dor parecia mesmo que aquele anestesista conseguia algo que os outros profissionais não estavam conseguindo ele acreditava no meu sofrimento o meu filho não chorou logo que nasceu colocaram meu filho na caminha próximo a mim e ele não se mexia disseram que ele teve bradicardia quando o trouxeram do meu lado não pude pegá-lo só olhei rapidamente e o levaram meu filho nasceu com 3 quilos 555 gramas 49 centímetros quando levaram ele para meus familiares minha avó percebeu que algo estava errado quando tirou a toquinha que ele estava usando percebeu uma faixa funda na cabecinha perguntou a enfermeira e ela disse que era devido a ter ficado trancado depois disso eu tive hemorragia quando me levaram para a sala de recuperação pedi para ver meu filho e quando me trouxeram ele tremia muito eu dei de mamar com a ajuda de uma enfermeira gentil uma das médicas residentes veio me ver na sala de recuperação e me falou que tive muita sorte porque se não fosse Deus eu e meu filho não teríamos sobrevivido horas depois fomos para o quarto e o meu filho só dormia e tremia muito não conseguia se manter acordado e não tinha força para mamar vinham fazer exames de glicose a cada meia hora e exame de sangue duas vezes por dia e não me diziam nada só que estava bem mas eu olhava para ele e via que tinha algo errado quatro dias depois uma pediatra veio examinar ele e ficou apavorada eu percebi uma inquietação nela então pediram para fazer um ultrassom transrotanelar fomos fazendo vários exames até que o meu filho completou dois meses nesse momento foi pedido uma ressonância do crânio e disse que estava tudo bem a médica neuropediatra encaminhou para fisioterapia e não me explicou o porquê o meu filho começou a fisioterapia com quatro meses com oito meses consultou com um neuropediatra particular que então me explicou que ele tinha paralisia cerebral devido ao momento do nascimento o meu mundo desabou eu sabia que o momento do nascimento tinha sido muito difícil para mim e meu filho mas jamais tinha pensado que o meu filho poderia ficar com sequelas lembrei das palavras que me foram ditas dos olhares que pouco se importavam e senti-me culpada levei um tempo para entender que havia sofrido uma violência e que eu não era responsável por aquilo o meu filho tem tetraplegia piramidal espástica e as chances dele caminhar são baixas ele também ficou com sequelas na audição e nestagno fora outros agravantes que vem junto com a paralisia cerebral como pneumonia frequentes a luta para dar uma qualidade de vida para ele é permanente incansável essa é a minha história meu nome é Bibiana aquele ali atrás na cadeira de roda é o meu filho Benjamin Dijá então para finalizar nós gostaríamos de eu e a Bibiana que conversamos antes de estarmos aqui com vocês nós gostaríamos de manifestar o nosso reconhecimento pelos muitos profissionais de atenção ao parto e nascimento de Santa Maria que se esforçam cotidianamente para nos fornecer uma atenção humanizada respeitosa adequada queremos dizer que nós reconhecemos isso e principalmente que temos fé temos esperança de que os profissionais que ainda não conseguem promover esse tipo de atenção um dia conseguirão o quanto antes não é Bibiana temos fé então para finalizar eu só vou citar uma frase da Clara Clara Zetkin ela desafiou o nazismo e os costumes opressores da sua época em 1910 ela propôs a primeira conferência internacional da mulher e o que ela disse nessa época parece muito adequado ao tema da violência obstétrica e ao que estamos vivendo hoje ela diz o seguinte porque somos mulheres e porque somos mães erguemo-nos contra essa condição não pensemos apenas nos corpos dilacerados de nossos próximos pensemos também no assassinato de almas que ameaça tudo quanto semeamos no espírito de nossos filhos tudo o que lhes transmitimos e que constitui a herança mais preciosa da cultura da humanidade e que a nossa herança seja de cuidado de respeito de atenção às mulheres e aos bebês porque se cuidarmos do nascimento humano estaremos transformando transformando né Bibiana toda uma sociedade esse é o convite que a gente faz muito obrigada muito obrigada doutora Cristina vereador Francisco Bibiana agora a gente vai abrir o espaço para quem quiser fazer alguma pergunta está aberta para vocês eu até vou me colocar aqui de fé em primeiro lugar eu gostaria assim ó de agradecer a sua fala Francisco vereador a fala da Cristina e também a sensibilidade com que você passou a tua mensagem aqui das demais mães eu estou cada vez mais convencida eu hoje coordeno nosso mestrado aqui em saúde materna infantil é uma área que eu até comentei ontem eu nunca relatei a minha experiência mas estou hoje num mestrado em saúde materna infantil não sei por quê porque a minha área é mais do empreendedorismo da gestão e foi a oportunidade que nós tivemos depois da nossa residência de avançar então mestrado e agora pensando no doutorado e eu estou convencida hoje que realmente estou na área onde eu aonde eu devo estar onde eu devo estar porque a vida a saúde o viver saudável ele começa na gestação ele começa no parto eu estou convencida disso e eu enquanto vocês colocavam você também com muita sensibilidade eu não te conhecia ainda achava inicialmente que você era da área da obstetrícia mas eu entendo que você compreendeu perfeitamente esse caminho que eu compreendi há um bom tempo e venho compreendendo cada vez melhor e aí eu me perguntava será que as pessoas têm consciência os profissionais principalmente eles têm consciência do que é uma violência será que um profissional da saúde assim como eu sou quer conscientemente praticar violência eu me perguntava o tempo todo eu penso que o que aconteceu em nossa sociedade em geral nós mecanizamos as nossas práticas nós entramos numa automatização as pessoas não fazem o mal porque elas querem elas não respondem porque elas querem é tão automático como as vezes a gente dirige deixa o carro em algum lugar onde a gente depois nem lembra mais onde ficou sabe se automatizou então momentos como estes são louváveis porque fazem a gente se dar conta que nós somos pessoas humanas nós somos pessoas humanas e a gente precisa desses momentos ouvir as mães ouvir as pessoas e aí que eu digo que o nosso mestrado hoje em saúde materna infantil até coloquei isso para Maria Luisa é no sentido da gente trazer os profissionais que já trabalham para a gente se dar conta que nós podemos fazer diferente que a gente pode sim voltar a ser humano e fazer as coisas de forma consciente e aí que esse movimento entrou da violência obstétrica sim é para chamar atenção da gente né eu penso no meu dia a dia as vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer e nem se dá conta que você pode estar cometendo uma violência as vezes dentro da sua casa então eu fico muito feliz em acompanhar esses movimentos essas iniciativas e eu acredito muito eu não eu não nasci em Santa Maria eu não cresci em Santa Maria eu vim para Santa Maria e Santa Maria me acolheu mas eu também acredito que Santa Maria tem um potencial enorme enorme para fazer toda a diferença para ser uma referência para o Brasil todo nós temos profissionais com essas possibilidades né quero acreditar nisso quero sonhar nisso e fico muito feliz quando a gente tem essas iniciativas Bibiana eu acho que você é uma mãe que pode ajudar muito a gente né você é a mãe humanamente a gente não sabe explicar quando precisar o grupo Mães da Luta contra a Violência Estétrica está de portas abertas para ter diálogos com todos os lugares que queiram nos ouvir ouvir as nossas histórias porque somos várias mães com vários desfechos no caso eu tenho o desfecho que eu vivo com meu filho tenho o desfecho de mães que não vivem e todas estamos juntas e sempre que vocês precisarem que a gente fale é só chamar é isso que eu gostaria de falar assim eu fiquei bastante sensibilizada né e nos colocar também nesse movimento de dizer que a gente quer ajudar eu não gosto de me colocar do lado por enquanto eu me mantenho neutra no sentido de dizer assim eu sou profissional da saúde a gente precisa ajudar os profissionais a tomarem consciência que é possível ser diferente a reconhecer que aquilo lá quando a gente faz da forma mais natural achando que que a gente está fazendo a melhor forma mas que pode ser uma violência né então acho que esse é o grande movimento que a gente de fato precisa e eu acredito na Santa Maria acredito nessas novas possibilidades e caminhos que estão se abrindo em diversas frentes Obrigada Alguém? Boa tarde Bibiana eu sou a Fabiele né eu faço mestrado materno infantil e sou enfermeira da casa de saúde e a gente agora em outubro fez promover o evento até convidamos a professora Cristina para ir lá conversar com os profissionais com os acadêmicos com todas as pessoas que tivessem interesse nesse tema né e até foram bastante pessoas e tal o que eu acho importante assim é essa questão da gente sentar e conversar os profissionais né e vocês como grupo de trabalho como grupo né das mães e tal porque o que que eu noto os profissionais acham que esses eventos não todos os profissionais mas eles pensam que é algo contra nós nós profissionais entende é como se fossem os profissionais de um lado e as mães que sofreram violência do outro só que não é nada disso né na verdade existem muitos profissionais como a Cristina falou até gostei muito porque é a primeira vez que eu vejo assim falando né que existem profissionais que lutam pela assistência ao parto acho que a enfermagem falando né é muito forte nesse sentido trouxe muitas mudanças eu conheci a casa de saúde há 6, 7 anos atrás e sei as mudanças que ocorreram lá então assim eu acho que é super importante essa conversa eu acho que a partir do momento que nós profissionais sentarmos com vocês e discutirmos essas questões também vocês vão poder ouvir a nossa fala porque tem muitas coisas que a gente ouve de vocês e também não acredita que aconteça né e a gente também fica nessa nesse impasse então assim eu acho que isso seria muito rico nesse sentido pra vocês poderem escutar o que a gente tem pra falar e a gente escutar vocês de uma maneira assim geral e pra gente entrar porque a gente também quer ser muito parceira de vocês nesse sentido sabe existe sim a violência existe os profissionais que cometem isso já foi admitido pela grande maioria mas a gente também quer mudar isso e acho que a gente pode criar uma aliança bem positiva nesse sentido na verdade a proposta que a Cris veio pra mim foi de tentar não querendo ou não a gente como mãe mães que não tem filhos ou que tem os filhos com paralisia ou algumas outras sequelas não é que a gente não saiba que existe tem profissionais bons a gente sabe só que assim como teve eu passava semanas eu ia quase todo dia pro Usme no meu pré-natal teve muitas enfermeiras boas só que aquele que me machucou fisicamente causou a paralisia do meu filho é o que marcou mais então hoje a proposta foi mais mostrar que existe a violência existe aquele profissional bom a gente sabe que existe mas a gente como mãe a gente meio que pode ser de certa forma errado é mas a gente acaba gravando mais aquele que nos fez mal que nos ofendeu por exemplo no meu relato eu tava contando pra Cris umas coisas que ela olhou pra mim porque tu não colocou aí porque o meu relato não tem um décimo da quantidade de bem tratada que eu fui ou da quantidade de violência que eu sofri porque eu por exemplo eu tive comecei a ter contração porque um médico fez o ultrassom e ele apertou demais no meu útero e machucou e daí eu tive a minha gestação de alto risco até então não tinha problema só que eu acho assim ó que seria muito válido sentar com você sentar o grupo junto e conversar porque por exemplo assim ó não é uma coisa que acontece só aqui em Santa Maria nós somos mães daqui que estamos lutando por aqui só que acontece em qualquer lugar como eu estava falando para a Cris tem casos na Itália de violência que levaram a criança a ficar com paralisia cerebral existe em todo mundo porque existe os profissionais ótimos mas existe aquele um profissional que não está ali vamos dizer por amor porque aquele profissional que está por amor ele vai ali vai olhar para aquela mãe vai ver assim ó ela está no limite da dor não é dengo dela não é porque ela é nova ou não é porque ela é negra ou porque ela é pobre porque ela é rica ela está ali sentindo dor ela é um ser humano eu acho que as pessoas tem que ver mais isso eu sou um ser humano igual o outro eu gostaria de sofrer essa violência não então eu não faço para o outro e quem pensa assim normalmente não comete a violência como a Cristina comentou ali a gente vai se desestimulando também quando um profissional apenas na equipe comete e a gente fica muitas vezes claro existem médicos muito bons também que são muito humanos e tal claro a gente não pode generalizar mas isso fica em todo mundo sabe a gente gostaria que aquilo não acontecesse e de certa forma aquele profissional conduz para que aconteça e a gente fica sem saber para onde escapar mas eu acho que a gente vai manter um contato a partir de agora obrigada não gostaria de se manifestar eu posso me manifestar eu ganhei a minha noite eu ganhei o meu semestre olha que diálogo fantástico a gente precisa compreender que nós não estamos em lados opostos todos que reconhecem que a violência obstétrica existe e que ela precisa ser combatida cotidianamente e que a gente pode cometer violência sem se dar por conta como a irmã Dirce falou e tantas outras vezes podemos fazer ações explícitas de violência que elas também acontecem se nós constatarmos isso e tivermos vontade de mudar estaremos todos do mesmo lado as mães não são rivais dos profissionais estamos todos na mesma luta essa aproximação eu venho pensando nela há muito tempo e como é difícil quebrar barreiras defensivas eu falei para a Bibiana Bibiana vamos 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 acessar as pessoas emocionalmente né às vezes a gente assume um discurso acusatório acusatório e e coletivo né dizendo que um hospital é ruim que uma maternidade inteira é ruim ou que todos os profissionais são violentos e necessariamente isso gera uma posição defensiva quem é acusado procura se defender né então reconhecer que existem profissionais maravilhosos que existem profissionais esforçados né eu acho que aí a gente começa a conseguir dialogar e os profissionais também reconhecer que esse discurso é um discurso tomado pela dor né que uma mulher que perde um filho ou que tem um filho com dificuldades ou que tem um filho saudável mas que sofreu violência ela não consegue falar sobre aquilo que foi bom na experiência porque a dor é muito grande então na verdade esse é um diálogo que aciona a compaixão de todas as pessoas envolvidas os profissionais tem que ser muito compassivos as mães também e eu acho que é um processo né acho que a gente vai conquistando isso gradativamente fiquei muito feliz em te ouvir Fabiélio muito feliz mesmo mais alguém pessoal agradecemos então a presença de todos e esperamos todos amanhã aqui a partir das 8h30 muito obrigada aplausos 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 amém amém